E o Espaço Fique na Praia vai receber de 18 a 20 deste mês a primeira-feira do Empreendedorismo e Fomento Empresarial. Um dos objetivos desta iniciativa é promover um espaço de interação entre startups, micro e pequenos empresários e jovens empreendedores beneficiados no âmbito do Programa de Promoção do Empreendedorismo, Desenvolvimento Empresarial, Emprego e Empregabilidade. Esta é uma iniciativa que se inscreve nos esforços do Governo para dar pujança ao ecossistema empresarial do país e promover mais dinâmica a economia nacional, que aos poucos e com os pés bem assentos no chão, vem dando manifestos sinais de retoma após cinco anos consecutivos de seca da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia. Vão estar presentes nesta primeira edição, sem estantes, 90 empresas expositoras de todas as ilhas e de todos os setores e 20 instituições e entidades. Novas iniciativas empresariais, alargamento da base de contactos e identificação de novas oportunidades de negócio fazem parte dos objetivos. Teremos como objetivos principais da feira promover um espaço de interação das startups, das micro e pequenas empresas e jovens empreendedores que foram beneficiados no âmbito dos programas de promoção ao empreendedorismo, emprego, empregabilidade e desenvolvimento empresarial. Trazendo esses jovens, nós queremos promover um matching entre a demanda dos jovens e dos benefícios e facilidades e oportunidades disponíveis ao nível da promoção empresarial e fomento do emprego. A feira é o maior evento de estímulo ao empreendedorismo jovem em Cabo Verde e é preciso olhar o país como uma floresta que cresce, diz Olavo Correia. Este vai ser o primeiro ano, mas a nossa intenção é todos os anos fazermos uma feira do empreendedorismo e transformá-lo, transformar este evento, num maior evento de estímulo para o empreendedorismo jovem em Cabo Verde. Grandes investimentos e grandes projetos são importantes sim, são muito relevantes para Cabo Verde, mas é para criarem oportunidades e negócios para as micro, pequenas e médias empresas caboverdianas, para que possamos promover a ascensão de uma classe média em Cabo Verde que seja capaz de apropriar-se desta nova estratégia e desta nova visão para acelerarmos a dinâmica de crescimento do nosso país. É muito importante esta aposta no setor privado e nas micro e pequenas empresas e particularmente nas empresas litigas por jovens e por mulheres. Esta primeira feira do empreendedorismo e fomento empresarial é promovida pela Pró Empresa em estreita parceria com as demais instituições que compõem o ecossistema empresarial Cabo Verde e acontece no âmbito das atividades comemorativas do sexto aniversário da Pró Empresa.